Fala pessoal, Joana, tá beleza? E hoje vamos a um vlog rápido, mas que ainda tem muitas dúvidas no nosso canal toda vez que sai um quadro do SOSPC. Mas antes disso, queria dizer pra você que o SOSPC chegou ao fim, então não vai mais ter dúvidas. Nossa, já deu, já deu. Chegou ao fim 2017, pessoal, 2018 vai ter muito SOSPC, pode ficar tranquilo, acalme os corações. Mas isso é muito importante, vou comentar agora pra vocês no início do vídeo, e depois eu explico um pouco mais, porque esse vídeo era pra ser curto, na verdade vai dar uns 10 minutos, na verdade, que eu tenho que explicar bem detalhadamente. Qualquer coisa, tem um quadro ainda, mas não tem caneta pra desenhar, né? Porque pro pessoal entender bem, tá pessoal? Como funciona esse quadro, o que tem que ser feito, como você faz pra enviar, qual o custo, vai ser tudo explicado nesse vídeo. Então já deixa teu like aí, porque é muito importante, tá? Então bora lá. Primeiramente, qual, vou começar pelo custo, quanto custa pra enviar para o SOSPC, se eu for escolhido, se vocês escolherem meu PC, não custa nada. A pessoa escolhida, assim que vocês já viram, Daniel, Ian, Guilherme, acho que é Guilherme. Grábio. Não, esse não teve. Essas pessoas não pagaram nada para ter os computadores reformados, com peças novas, tudo certinho. Não teve nada de custo pra elas, nem no frete de vinda pra loja, nem no frete de volta para o cliente. Isso não tem custo algum, é totalmente grátis. Esse é um quadro que a Chip Art iniciou com próprios recursos, eu e o André pagando, aqui pegando a verba do YouTube, com os likes de vocês, views de vocês, a gente pegava grana daqui pra fazer pra vocês. Vai botar pra hoje? 2018 já? Pode botar no... Ó, 2018 já tem. Bota dentro, bota dentro do PC. 2018 tem um... Tá? A gente pegou a nossa própria verba aqui do YouTube, que vocês deram like, que deram bastante views nos primeiros quadros de anúncio desse... A gente viu que ia dar um público legal, então os primeiros dois, acho que foram pagos totalmente por nós, não teve apoio nenhum. A não ser a GameMax, né? Não posso mentir, a GameMax ajudou desde o primeiro ou do segundo, se não me engano, com fonte e gabinete. Com fonte. Primeiro foi só fonte, né? Primeiro a gente reformou o gabinete, tá? Depois começou a... Explode. É, explode, né? Depois começou a vir bastante, vocês indo nos Facebooks, no Twitter das marcas, dizendo, pô, participa lá, participa ali, ajuda lá, é um quadro bem legal. Vem bastante marcas interessadas em ajudar esse quadro aqui no canal, tá? Graças ao apoio de vocês. Então o que acontece? 2018 tem... 2017 já começou com apoio também a NVIDIA ajudando, agora nos últimos que aconteceu. Vai apoiar pra 2018, já tá tudo certo. A Ballistic com memória RAM entrou, também vai apoiar também, tá? GameMax, mais que confirmado pra 2018, tudo certo. Vem com gabinete, fonte, acessórios, também tá vindo bastante coisa em 2018, então a GameMax vai mandar também. Monitor. É, quem sabe, né? Quem sabe, né? As Rock também tá apoiando bastante, mandando placas mães. Então, estamos correndo atrás aí de parceria com a Intel, então, vamos lá, Intel. Vamos lá no Facebook da Intel, no Twitter, lá. Intel, ajuda lá, ajuda lá, manda aí três, cara. E três de oitava geração em placa mãe, tá bom. Ninguém quer mais que o E3 de oitava geração, não precisa mais. Tá? Vamos lá, pessoal, tem muitas marcas e não precisa ficar fechadas algumas. Se tiver outras marcas também que tem, fazem fontes, fazem gabinetes, querem mandar, podem mandar, entrem em contato, a gente tá disposto pra montar isso aqui e ajudar o maior número de pessoas possíveis. Por esse quadro é feito pra vocês aí de casa, tá? Não é pra algum youtuber famoso, alguma coisa. Não, é pra você de casa. Você que não tem condições de ter um PC, não tem como comprar um PC melhor, tem um sonho de ter um PC, é pra você. Não é pra, tipo, pro Educoff, pro... Quem mais? Venom. Já me deu um branco agora, tanta coisa que eu tô falando. Não é pra nenhum youtuber famoso. Esses youtubers famosos a gente ajuda, mas é uma questão à parte desses aqui. Então, o quadro é pra vocês, assim como o sorteio que tem no canal, tá? Outra coisa importante, prazo, pra você enviar e-mail. Não tem prazo, o quadro vai estar certo pra 2018, sei lá, 2019, não se sabe o que vai acontecer, né? Então, mas 2018 tá tudo certo. Então, pode ir mandando um e-mail pro sospc.com.br. Vou deixar o e-mail na descrição também, quem não pegou, tá? Pode mandar um e-mail ali com um videozinho, 2, 3 minutos, contando a história do PC, o que com o PC é melhor eu te ajudar. Manda teus dados, teu endereço, tudo certinho lá, pra não ter problemas, tá? Mas só aguarde, cara. Vai demorar pra ver e-mails. Tem e-mails que já temos mais de 10 mil e-mails, se eu não me engano, ali não foi nem visto 500 e-mails ainda. Então, eu acho que eu tô no dia 4 ou 5 olhando e-mail. Manda eles calcular 10 mil vezes 3 mil. É, daí tem muita coisa. Agora, nas férias eu vou aproveitar, vou dar uma olhada bastante, vídeos ali também falando adiantado, porque agora em dezembro ficou um pra trás ainda, que tá aqui fechadinho, que ele vai ser feito em janeiro, tá? Não vai dar tempo de fazer mais em dezembro, então em janeiro já tem um pra começar. E durante as férias eu já vou escolher mais uns dois ou três e já vou mandar pro pessoal pra eles ir mandando pra gente já ter pra engrenar em janeiro. de fevereiro com o SOSPC, tá? Outra coisa importante, pessoal, se você enviou o e-mail, tá? Tu enviou o e-mail pra sospc.chipart.com.br e ele não retornou, não deu um retorno pra tua caixa, tá tipo, ó, e-mail voltou por algum problema, tu não precisa encaminhar de novo que ele chegou pra nós, é só aguardar uma resposta. Quando a gente olhar teu vídeo, eu vou te mandar lá um ok, vídeo, vídeo, muito obrigado pra você enviar o aguarde, tá? Vai ter uma resposta. Mas como eu falei, é muito e-mails, não tem como responder todos num dia, porque tem que olhar o vídeo, não é só dar um ok de confirmação que a pessoa falou. Ah, dá um ok de confirmação que recebeu o e-mail só depois de olhar os vídeos. Não, não tem como, cara, vai perder toda a hora, vai virar uma bagunça, ficar respondendo e depois marcar como não lido de novo pra não se perder. Não, vai sendo aos poucos assim. Então pode ir mandando, cara, só tenha paciência, porque provavelmente os e-mails que estão ali, mesmo se o cara ficar dia e noite lendo, vai levar um bom tempo. Faz, é só fazer as contas aí, média de 3 minutos, 10 mil e-mails, quantos minutos daria, quantos dias dariam, né? Então, a gente tá fazendo um negócio pra vocês aí de casa, então tenha paciência. Muitas pessoas, já foram todos que foram ajudados aqui, então muitos grátis máquinas funcionando, tá? Todos os produtos que vão na máquina, que são trocados, vai com nota fiscal, então vai ter a garantia ainda de um ano com a chip art nos produtos que foram colocados nas máquinas. Então isso você pode ficar tranquilo, se precisar de algum suporte, alguma ajuda, alguma coisa na instalação também, tem tudo certinho. Então vocês têm toda a segurança e garantia da chip art, tá? Outra coisa, pessoal, é importante lembrar, é só computadores, tá? O notebook não tem como a gente pegar, infelizmente não tem como, a gente não trabalha com notebook, não tem como reformar o notebook. Ah, mas vou mandar um notebook me dar um PC. Não, não é assim que funciona também, não. Traz o PC, tem que ter uma história, não é só, ah, eu quero um PC novo pra, sei lá, qualquer outra coisa. Não. Faz um vídeo legal, faz um vídeo bacana, tá? E outra dúvida que o pessoal sempre fica. Teve um desses que já foram feitos, que eu mandei e-mail pro cara pedindo os dados pra mandar de volta, a máquina pra ele toda reformar de tudo, ele disse que os pais estavam com medo que ia vir um boleto, uma cobrança pra ele, tá? Eu já falei no início do vídeo, não gera cobrança nenhuma, cara, é grátis, é uma coisa pra vocês aí de casa, não tem custo algum, tá? Tudo com os impostos pagos, tudo certinho, da nota fiscal emitida, então pode ficar bem tranquilo quanto a isso, não vai gerar nenhuma cobrança pro seu pai, pra sua mãe ou pra você, pode ficar bem tranquilo. Se for escolhido, você vai ganhar sem custo algum. Então é isso aí, pessoal, qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, tá? Deixe ali que a gente vai responder o maior número possível. Se você já viu um comentário com a mesma dúvida que a sua, deixa só um like, fica mais fácil pra gente filtrar os comentários ali também. Então 2018, muitos USPC, muitas marcas. As marcas que vocês não viram ainda passar pelos quadros do USPC, vão no Facebook, vão no Twitter, vão no Instagram e bota lá, ô pô, vão ajudar lá o USPC e tal, porque quantas mais marcas apoiar, mais USPC por mês a gente vai ter. Então vai ser muito fácil, todas as empresas querem ajudar, querendo ou não, também é uma boa visibilidade pra elas num quadro desse, né? Então, bora lá só pedir, manda eles entrar em contato conosco, que a gente vai lá, fala o que tá precisando. HD, estão precisando de uma parceria de HD, porque HD não tem, né? HD não estamos usando os que tem. Então, HD? Intel Optane. Intel Optane também. HD, a gente tem aí no mercado, Seagate, Toshiba, vamos lá agradecer, vamos lá pedir pra eles mandarem aí, tá? Isso aí, deixa seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Se você tem algum amigo que está com dúvida com relação a esse quadro, manda esse vídeo pra ele, tá? Um grande abraço, valeu, fui!